Olha só, a procura pelo atendimento do Hospital de Campanha segue alta na manhã de hoje. Olha aí essa imagem de agora há pouco, as imagens do competente Márcio Pinto e estava dobrando o quarteirão, né? A fila na unidade de saúde que fica na Rua Paraíba era grande e seguia até a esquina com a Assis Figueiredo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, somente nesta terça-feira o Hospital de Campanha atendeu 532 pessoas. 332 realizaram o teste. Destas, 101 positivaram para a Covid. É um número altíssimo. É um número altíssimo em se tratando a quantidade de pessoas que foram testadas. Dá mais de 30% aí. 33, 35% dessas pessoas foram diagnosticadas com a Covid. Segundo a pasta, este aumento é devido às festas de Natal e Ano Novo que colaboraram negativamente para a disseminação da doença na cidade. Bom, por conta do aumento da demanda, o Hospital de Campanha voltou a atender no mesmo horário, lá do início da pandemia. A unidade vai funcionar diariamente das 7 da manhã até as 7 horas da noite. O ambulatório da Síndrome Gripal, o Clodoveu Davis, lá no Margarita Morales, também ampliou o horário de atendimento. O novo horário é das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Além dessas duas opções de atendimentos específicos para a Síndrome Gripal, vale destacar que o Hospital Margarita Morales e a UPA seguem com atendimento 24 horas para outros casos também. É aquela velha história, né? Há agora uma discussão, porque tem a Síndrome Gripal e tem a Covid. O número de testados positivos é impressionante. A gente bate na tecla, proibiram ou cessaram os eventos do município no final do ano, mas liberaram eventos privados, eventos particulares. Eu falei com muitas pessoas no final do ano, eu optei por ficar em casa e até viajei no final de semana, mas para um lugar onde não tinha muita gente também. Mas, assim, eu fiquei sabendo que casas de eventos aqui estavam lotadas no Natal e no Ano Novo. Então, eu acho que, é claro que existe uma grande preocupação com a economia, mas eu penso que não pode ser o evento, por si só, liberado, porque isso pode prejudicar o restante do comércio. Isso pode prejudicar, de certa forma, grande parte do comércio de Poços de Caldas. E tem também uma outra questão, a questão hoteleira. É um vespeiro mexer nisso, porque realmente o turismo se mostrou nessa pandemia o quanto ele é importante para a roda econômica que impostos de caldas girar. O quanto isso realmente melhora o comércio, o quanto isso realmente reaquece o comércio. Mas até onde vale a pena pagar esse preço? Até onde vale a pena pagar esse preço e ter que regredir? Porque, agora, isso aí não é só Poços. Eu estou curioso para saber o boletim de hoje à noite. Porque a fila está enorme, de novo, no Hospital de Campanha. Imagino que no Margarita Morales também. Vou até passar lá tarde de carro para dar uma olhada. Imagino que deve estar lotado também. Então, o comitê deve repensar algumas coisas. Eventos em janeiro agora. Não estou aqui querendo atrapalhar, mas eu, até mesmo, a Volta ao Cristo. Vai gerar aglomeração, novamente. Vai gerar aglomeração. Seria o momento de repensar novamente os eventos? E aí pensar por um todo. Não é só pensar numa classe, num segmento da nossa economia.